E hoje vou passar uma barriga invisível. Quer ver? E hoje, e onde está a pedra do meu tubete? Pode estar. E a pedra do meu tubete? Pode estar um pouco. Chate, chate. E agora... ... e agora, e agora, e agora... ... e agora? Estão, foi muito feita! Feito. Obrigada! Obrigada.